Fala galera, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar como é que se tira uma muda de ninfeia, tá ok? Então, pessoal, aqui tá uma das ninfeias de menor tamanho que eu tenho Tem a outra grande do vídeo anterior Vocês dão uma olhadinha aí que tem o vídeo anterior E mostra uma ninfeia grande com a flor aberta, né? Depois das 18 horas que eu filmei o vídeo ontem Então, tá aí Esse aqui já é mostrando uma ninfeia menor Ainda não tem rizoma, mas eu acredito que ela já tem filho É ao redor aqui, pessoal, tem diversas outras plantas, assim, não me rei Aqui, enfim, eu deixei de fazer poda nela e elas ficaram matagal aqui no tanque dos barbos conchumas Tá ok? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui como é que a gente identifica um novo rizoma de ninfeia Tá ok? Vou tirar toda ela aqui E bem aqui, achei, pessoal Olha, pessoal Isso aqui que tá ligado a ela Isso aqui é uma nova ninfeia Tá ok? Quando vocês encontrarem, é só cortar bem aqui Vou mostrar minha tesoura top de linha aí, que eu peguei da minha filha E pronto Tá aqui, pessoal Olha, bem aqui tem a raiz de rizoma Como a gente... deixa eu ajeitar A gente planta ela Bem aqui Eu vou, inclusive, pausar e vou mostrar para vocês como é que eu faço uma nova poda dela Uma nova planta, que já é uma nova Ela leva três meses para abrir uma nova flor e tudo mais Espera lá Deixa eu pausar aqui Eu vou pausar e o próximo vídeo vai ser... Olha aí, continuando, pessoal Pega o rizoma E você enterra ele assim, de forma simples Essa planta aqui, ela não é nenhuma planta assim que é bicho de sete cabeças Para se plantar Tá ok? Essa terra aqui, ela é... Eu peguei no quintal da minha avó Tinha uma parte que tinha uma terra seca lá Aí eu fui e peguei Lavei ela por algum tempo, escaldei E agora eu utilizo para fazer algumas podas aí E é isso aí Eu vou colocar na água aqui para vocês verem como é que fica Tá ok? A água ficou um pouco turva, mas normal, depois assenta E aqui é a ninfé de ontem, olha só Aquele botão que estava com a flor Eu vou tentar... Enfim, olha, tá aqui, galera Se você gostou do vídeo, olha só como ela ficou já Daqui a umas duas semanas eu vou mostrar o resultado dessa planta E eu vou limpar também o tanque dessa ninféia Aqui já está muito sujo Já está na hora de fazer uma limpeza E é isso aí, pessoal Quem gostou do vídeo, deixa like Compartilhe Na descrição desse vídeo tem o nosso grupo no WhatsApp Quem quiser participar, tem pouca gente aí Então é isso aí, pessoal